Sabe a maravilhosa canção The Lumberjack Song? Aquela em que o Michael Palin está vestido como um lenhador e canta sobre as maravilhas de ser um lenhador? Então, você sabia que essa música já foi encenada sete vezes pelo Monty Python? E sabia que o significado dela tem a ver com o emprego? Eu sou Thiago Mestre Carneiro, editor das redes sociais quase mais completas sobre o Monty Python do Brasil. E antes de saber um pouco e muito mais sobre a canção do lenhador, deem um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal! Monty Python Brasil A primeira vez que o Monty Python interpretou o sketch de Lumberjack Song foi na série Monty Python's Flying Circus, no episódio The Ant and Introduction, da primeira temporada. Ele deu sequência ao sketch do barbeiro homicida, no qual um barbeiro, interpretado por Michael Palin, se recusa a cortar o cabelo do cliente, interpretado por Terry Jones. Porque se acontecesse, ele ia acabar estrangulando o coitado do cliente. E de acordo com essa minha bíblia aqui, Monty Python Complete and Annotated, essa música surgiu porque eles não conseguiam achar um final para o sketch do barbeiro homicida. Ei, e o que que essa música significa? É simples! Ela serve para expressar uma pessoa que está insatisfeita com seu emprego atual. Ah, entendi! Então quer dizer que a letra da música fala sobre as maravilhas de ser um lenhador? Na verdade não, a letra da música quebra as expectativas do público, pois o lenhador começa a cantar sobre o fato de ele gostar de vestir roupas de mulher. Em certo momento da música, ele canta que deseja ser uma garota, assim como a minha querida mamãe. Ah, vocês sabiam que a melodia de Lumberjack Song é muito parecida com essa música do Mozart? No primeiro filme do Monty Python e agora para algo completamente diferente, esse sketch surge depois do sketch do Papagaio Morto, com o personagem de Michael Palin reclamando da vida de vendedor de animais de estimação. Nessa versão da música e nas que viriam depois, em vez dele cantar que deseja ser uma garota, assim como a minha querida mamãe, ele canta que queria ser uma garota, assim como o meu querido papai. No final de 1971, o Monty Python foi convidado para escrever e atuar numa versão alemã da série Monty Python Flying Circus, que ficou conhecida como Fliegender Circus. No primeiro episódio temos o sketch da canção do lenhador. Só que em vez de ser o papai, essa versão alemã acredita ao tio Walter, essa vontade que ele tem de vestir roupas de mulher. Essa mudança foi feita simplesmente para rimar com Buster Halter, que é sutiã em alemão. No especial Ao Vivo do Hollywood Bowl de 1982, o sketch do Bispo Morto leva ao sketch do lenhador. Durante esse sketch, problemas de microfonia fizeram Terry Jones dar risada. E em uma parte, Terry Jones perde a peruca. E todos eles dão risada em algum momento desse sketch. E depois de um sketch tão caótico quanto esse, Eric Idle canta a famosa canção. Em 2002, o Monty Python participou do Concert for George, a homenagem de um ano da morte de George Harrison. E que música eles cantaram? Eu queria ser... Um Lumberjacks! E olha só quem participou dessa música, como um dos guardas da polícia montada canadense. Sim, é o Tom Hanks. No oratório Not the Messiah, He's a Very Naughty Boy, de 2009, Michael Payne interpreta novamente aquele Ponce e o Pilatos que ele interpretou lá no filme A Vida de Brian. E em certo momento do oratório, ele diz que não queria ser um romano. Eu queria ser... Um Lumberjacks! E em 2014, aconteceu o grande retorno de Monty Python aos palcos. No especial, Monty Python quase ao vivo. No sketch do conselheiro profissional, Michael Payne conta pro conselheiro John Cleese que não quer ser um domador de leões. E sim, um lenhador. Mas o mais legal é que ele quebra a expectativa do público. Porque ele fala, eu queria ser... E todo mundo começa a rir e aplaudir esperando ele dizer, um lenhador, é claro. Mas ele faz isso. Eu queria ser... um analista de sistemas. Um sistema analista. E então, eu tenho essa carta da minha avó no Canadá. E foi maravilhoso. Eu percebi que a única coisa que eu queria era ser um Lumberjack! E pra terminar, olha que legal a homenagem que o Ringo Starr fez pro Monty Python no especial de Natal, Shining Tiny Station. I'm a Lumberjack and I'm all right! E você, o que acha dessa música aí? Escreva nos comentários, dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal! e se inscreva no canal!